Um dos poucos espaços destinados à cultura e turismo em Lauro de Freitas sofre há muito tempo com o abandono e a depreciação. Mas em agosto de 2017, a Prefeitura anunciou a reforma do Centro de Referência da Cultura Afro-Brasileira, do Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão e do Espaço Mauanda, criada na sua gestão anterior para sediar o comércio de produtos confeccionados pelos próprios membros dos terreiros. Dois anos depois, pouca coisa mudou, além da notícia de que a reforma já vai começar, o que tem preocupado os seguidores das religiões de matrizes africanas, já que a informação é de que serão retiradas características das religiões africanas do Terminal Turístico Mãe Mirinha. A preocupação foi acentuada quando os líderes dos grupos religiosos não foram consultados ou convidados para definir como seria realizada a reforma. Eles alegam que as obras não respeitam a cultura. Ficamos cientes de que houve algumas reuniões, mas que a FENACAB, o Oroni, a Akibanto, o Mesa de Ogães e outras entidades com cunho africano, ninguém ficou sabendo sobre a reforma do Terminal Mãe Mirinha de Portão. No caso, o que a gente ficou sabendo foi que ia retirar as identidades africanas lá. Então, é essa a nossa preocupação. Como é que você vai fazer uma reconstrução do centro cultural, que ele é Pan-África, não tem cores mais simbolizando a identidade de matriz africana, e ainda ouvimos falar que vai haver um posicionamento das cadeiras, onde não ficará mais, de forma circular, mais fixas. Quer dizer, é outra entrave dentro da nossa identidade. Ela está tirando a questão circular e as cores. O espaço é visto como um local de identidade religiosa e em respeito à importante Mãe Mirinha, que tanto fez pela cidade e pelo povo. Para eles, a reforma traz danos. O Terminal Turístico Mãe Mirinha de Portão foi feito para juntar, para unir o povo de matriz africana e ter seu espaço para fazer seus eventos. como também tem a parte da prefeitura, com a cultura, essas coisas todas, que vem só aumentando mais ainda, elevando o nome, o espaço e tudo mais. Mãe Mirinha de Porto